Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem nesta terça-feira. Cumprimento você que nos acompanha pela TV, no nosso horário habitual e nos ouve também pela FM Assembleia, todo dia às 10 da noite, você pode ouvir o programa Questão de Ordem. Semana passada, foi a semana que antecedeu o segundo turno das eleições, a gente recebeu aqui pesquisadores e cientistas da Universidade Federal de Ceará, inclusive porque tinha saído uma pesquisa em que cientistas da UFC foram colocados no hall de cientistas influentes, um hall de uma pesquisa, de uma especializada revista americana. Hoje eu vou receber dois cientistas da Universidade Fortaleza da Unifor. Eles fizeram um trabalho e desenvolveram, através do leite de caprinos, e um detalhe, caprinos modificados, transgênicos, foram produzidos pela própria universidade. Este leite de caprino especial, eles, através desse leite, produziram anticorpos que atuam contra alguns tipos de câncer. Uma pesquisa espetacular desenvolvida por cientistas da nossa querida Universidade de Fortaleza, a Unifor. O estudo é desenvolvido e coordenado pelos pesquisadores Saúl Galdêncio, Caio Tavares e Leonardo Tondelo. Eles integram o núcleo de biologia experimental da Unifor. E esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui no estúdio os dois pesquisadores, o Caio Tavares e o Leonardo Tondelo, o Saúl Galdêncio, um dos coordenadores, não está aqui presente, mas está muito bem representado pelo Caio Tavares e pelo Leonardo Tondelo. O Leonardo Tondelo, deixa eu fazer a apresentação dele aqui, é doutor em biotecnologia, professor da Unifor. O Leonardo é graduado em medicina veterinária e tem mestrado em ciência animal lá pela Universidade de Santa Catarina. Ele tem doutorado em biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia. Ele é professor, pesquisador e membro do programa de pós-graduação em ciências médicas da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Aqui comigo também, o professor e doutor Caio Tavares, que também é outro pesquisador dessa pesquisa maravilhosa, que a gente vai conhecer detalhes hoje aqui no programa. O Caio é graduado também em medicina veterinária, tem mestrado em ciência animal também lá em Santa Catarina e doutorado em biotecnologia também pela Rede Nordeste. Ele, inclusive, fez um período chamado doutorado Sanduíche, no Instituto lá de Edinburgh, no Reino Unido da Grã-Bretanha. Ele é professor e pesquisador do programa de pós-graduação em ciências médicas e da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza. Ele também é sócio de uma startup que atua na produção de biofármacos, terapia celular com células-tronco e produção in vitro de embriões. Feitas as apresentações, vamos conversar com esses dois cientistas jovens, o doutor Caio Tavares e o doutor Leonardo Tondelo. A partir de agora está no ar o Questão de Ordem. Professores, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer em recebê-los. O Caio, o Leonardo, você que trabalha também com desenvolvimento de biofármacos, não é? Você tem uma empresa que faz esse trabalho, exatamente, uma startup que produz, faz clonagem também animal, é isso? Como foi essa pesquisa, hein, Leonardo? Vou começar com você, o Caio pode participar. É uma pesquisa interessantíssima. Vocês estavam pesquisando realmente a questão do câncer ou, de repente, isso aconteceu no bojo da pesquisa que vocês estavam fazendo? Nós temos, na verdade, uma plataforma de produção de biofármacos. Um ponto que é importante destacar é que biofármaco hoje é um medicamento que necessita de algum organismo vivo para ser sintetizado. Porque o biofármaco é uma proteína. Convencionalmente, os biofármacos hoje têm sido produzidos a partir de células geneticamente modificadas ou a partir de bactérias geneticamente modificadas. A insulina é um exemplo clássico de um biofármaco produzido, que todo mundo conhece, que é produzido a partir, comumente, de bactérias, às vezes, de leveduras geneticamente modificadas. Bom, nós trabalhamos com uma outra plataforma de produção, que é a plataforma animal. Nesse caso, nós usamos caprinos geneticamente modificados. Cabras. Cabras? Cabras. Cabras geneticamente modificadas. Então, o que nós temos é uma outra plataforma de produção. E, ao longo dos últimos anos, nós viemos desenvolvendo diferentes biofármacos para o tratamento de diferentes patologias. Dentre esses biofármacos que nós iniciamos desenvolvimento ao longo dos últimos anos, está esse anticorpo monoclonal, nesse momento, que é chamado de anti-VEGF, que já é um anticorpo conhecido, né? Por ser, hoje, internacionalmente usado de forma muito vasta para o tratamento de diferentes tipos de câncer. É anti-VEGF, né? Anti-VEGF. V-E-GF, né? É um anticorpo que inibe a vascularização, a vascularização do tumor, inibindo o seu crescimento e inibindo também a formação de metástases. É por isso que é um anticorpo, um único biofármaco, que é usado hoje para o tratamento contra câncer de pulmão, câncer de mama, câncer coloretal, câncer de rins e de ovários. Por essa característica dele atuar exatamente na inibição do crescimento dos tumores e das metástases. Interessante que você falou aí da questão do biofármaco, né? Na UFC, semana passada, eu recebi aqui dois professores que trabalham, eles desenvolveram através de uma planta conhecida aqui, não sei o que, da seda, uma espécie de membrana que eles colocam e eles cicatrizam feridas da ranceníase e também causada pelas pessoas que têm diabetes, que têm aquelas feridas que são... Porque existe medicamento hoje, mas é muito caro, né? E esse material, essa membrana, você bota em cima e cicatriza o negócio, tirado de uma espécie de leite de uma planta. Aí eles desenvolveram uma coisa, um negócio interessante, mas ainda não está em fase de produção. Quer dizer, é uma outra etapa, né? Mas eu queria saber aqui do Caio, o Leonardo falou aí, como foi que vocês começaram essa... E a cabra, tem o nome dela aqui, né? Não é o nome da cabra que vocês produziram? Essa cabra aqui, na verdade, nasceram três cabras, né? Três cabras? Aqui na Unifor? Aqui na Unifor, exatamente. Foi em maio de 2019, nasceram três animais, a gente chama de animais fundadores, porque são os primeiros animais transgênicos que nascem. Como é que vocês fizeram isso aí? Me explica aí, Caio. Explica para o nosso ouvinte. Pronto, vamos lá. Essa tecnologia, né? Essa plataforma, como o Leonardo mencionou, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, nós humanos produzimos anticorpos nossos, principalmente contra micro-organismos, que causam doenças. Pronto. Esses anticorpos, eles têm uma característica que eles podem ser direcionados especificamente contra uma determinada molécula, um determinado organismo. Nesse caso, essa terapia é muito interessante porque esse anticorpo, ele é direcionado para inibir o crescimento de vaso sanguíneo para o tumor. O tumor, ele precisa se alimentar, digamos assim. Para crescer, ele precisa de sangue. E para se espalhar pelo corpo. Para que ele se espalhe, se desenvolva, né? Foi descoberto o mecanismo pelo qual esse tumor cresce, né? Um deles, o câncer é muito complexo e existem diversos mecanismos, mas um dos mecanismos foi descoberto e foi produzido um anticorpo humano contra esse mecanismo. Então, ele impede que o sangue chegue até o tumor. Nessa pesquisa, nós... Esse anticorpo humano já existe? Ele já existe. Hoje, ele é entre os medicamentos mais caros do mundo. Se não me engano, ele é o quinto medicamento mais caro, com o maior mercado do mundo em vendas, porque realmente ele funciona contra diversos tipos de câncer, como o Leonardo mencionou. O que a nossa pesquisa fez, né? Nós utilizamos o DNA, o DNA é o código genético, né? Que vai direcionar a produção de uma molécula, por exemplo. Nós pegamos essa sequência humana e introduzimos um caprino. Então, essa cabra é transgênica... A gente pegar um DNA humano... Perfeito. ...e introduzimos na cabra. Exato. Assim que funciona a nossa tecnologia. Então, a gente pega essa sequência de DNA humano e introduz dentro da cabra. Para fazer isso, são várias etapas e várias tecnologias. E para isso é utilizada a clonagem animal. A clonagem é uma ferramenta para que você consiga produzir essa cabra, que ela tem um pequeno pedacinho do DNA dela, é humano. E esse pequeno pedacinho faz com que, no leite, ela produza esse anticorpo humano. Então, é um anticorpo humano, totalmente humano, produzido no leite da cabra. Essa pesquisa avançou nesse sentido porque produzir dessa maneira em um caprino é mais barato do que a tecnologia líder hoje da indústria. Dentre outros fatores, essa tecnologia líder da indústria é um dos motivos que esse medicamento é bastante caro e não é tão acessível aos pacientes. Essas cabras que nasceram no ano passado, elas produzem. A gente conseguiu demonstrar que elas produzem esse anticorpo e que esse anticorpo funciona. Estamos avançando ainda em várias etapas, mas conseguimos notar isso e potencialmente pode significar a frente uma redução. Vocês pegaram uma cabra normal, fizeram um clone dela, é isso? Um clone e transgênico. Como a Dolly, né? Exato. A tecnologia é muito semelhante à que produziu a ovelha Dolly. A ovelha Dolly. Aí vocês pegaram uma cabra aqui do Ceará, que tem muita cabra, e clonaram essa cabra com essa modificação. Ela já nasceu modificada, foi isso? Perfeito. Então, a gente produz uma cabra que é clone e é transgênico ao mesmo tempo, porque ela é uma cópia de um outro caprino. O que é transgênico? O transgênico é que contém um gene, um gene diferente. Que não é dela. Que não é dela. Nesse caso, como o Caio falou, é um gene humano. Certo. Então, nós temos uma cabra, você olha para ela, é uma cabra normal, absolutamente normal, só que tem no genoma dela, no DNA dela, um gene humano. E é esse gene humano que permite a ela produzir esse anticorpo humano no seu leite. Aí, o leite da cabra é que vem com esse anticorpo que é sintetizado e usado para o tratamento, é isso? Isso. Mas é importante ressaltar que não é o leite que é utilizado para a terapia. A pessoa não vai tomar o leite da cabra. Não, nesse caso, não. O leite é levado para o laboratório e no laboratório a gente consegue separar o leite do anticorpo. Então, o produto final é um anticorpo semelhante ao que existe no mercado. A diferença é que, por ser produzido no leite, para produzir esse primeiro animal é utilizada a clonagem, semelhante à dole. E isso é uma técnica que é cara, precisa de muito financiamento. Certo. Depois, para você expandir a produção, por reprodução natural, esse gene humano é passado para os filhos dessa cabra. Então, a pró-gene, os filhotes podem herdar. Quer dizer que ela vai se perpetuar, a espécie, já aí não precisa clonar. Ela entende como sendo um gene dela e aí ela transmite como todos os outros genes da cabra no momento da reprodução. Então, isso permite o que a gente chama de escalonar, aumentar a produção de uma maneira mais barata, para você ter um rebanho de cabras produzindo. Por isso, você vai ficar falando de clonagens e mais clonagens. Exatamente. Que sai muito mais caro. Que sai mais caro. A cabra clonada foi a gluca, é essa? Não, a gluca, ela foi... O que é essa gluca? Pronto. Ela foi a primeira clone transgênica caprina da América Latina. Foi na Unifor. Ah, e foi na Unifor? Só que foi em 2014, já faz seis anos. Ela produziu medicamento e aí hoje a gente vem explorando essa tecnologia para produzir diferentes medicamentos no leite das cabras. Então, vocês produziram essa cabra, a gluca, que era transgênica com esse genho humano em 2014, é isso? Exato. Só que a gluca era para outra doença, uma doença que chama doença de Goucher. É uma doença genética que os pacientes, eles não produzem uma determinada proteína humana e essa proteína é produzida no leite da cabra e pode ser administrada para as pessoas. A gluca já procriou? Já, já procriou. E quantas cabras nasceram já com essas diferenças? Olha, já foram algumas, né? É, nós temos... E elas estão todas na Unifor, essas cabras? Sim, estão todas na Unifor. A questão é que chega um momento... Agora, uma pergunta. Uma cabra assim, transgênica, que é usada para experimentos, né? Para retirar o anticorpo, né? Que ela já nasce, já modificada, né? Quer dizer, ela é criada com uma cabra normal ou ela tem que ficar dentro do laboratório para não pegar doença? Como é que é isso? A cabra, ela é normal. Ela tem uma vida normal, uma saúde normal. A única questão é que, por ser um animal geneticamente modificado, há normas para sua criação, normas de biossegurança, que são comuns a qualquer organismo geneticamente modificado. Então, nós temos um protocolo e alguns cuidados especiais pelo simples fato de ela ser uma cabra geneticamente modificada. Então, uma regulamentação, né? Há normas de biossegurança para nós criarmos esses animais, mas eles são absolutamente normais. Ela fica onde, no laboratório? Nós temos uma unidade animal próximo da universidade, onde nós temos um aprisco e um rebanho de cabras. Uma espécie de propriedade rural, onde ela fica naquele habitat natural dela. Perfeito. Comendo, etc., se alimentando normalmente. É um animal normal. Normal. E aí, quando ela produz o leite, vocês vão lá e pegam o leite e fazem a modificação, é isso? Fazemos a purificação. Porque, em geral, o biofármaco, temos biofármaco que são aplicados pela via endovenosa do paciente, por exemplo. Então, é um medicamento que precisa ser altamente purificado. Então, para esse medicamento em questão, o anti-VEGF, esse anticorpo monoclonal, esse também é o caminho. Coleta-se o leite e o leite passa por um processo bastante rígido de purificação, para que, no final, se obtenha um pozinho, um anticorpo altamente purificado, que poderá, poderia ser utilizado para o tratamento de humanos. Bom, estou conversando aqui com dois professores, doutores, lá da Unifor, e os dois, inclusive, são veterinários, não é isso? Tanto o Caio Tavares quanto o Leonardo Tondelo. Eles desenvolveram essa pesquisa lá na Unifor, através de cabras transgênicas e, com esse produto dessa cabra, o leite, eles tiram um fármaco que é usado no tratamento de doenças como o câncer. Eu pergunto, a pesquisa de vocês já foi divulgada internacionalmente? Já, já. O principal meio de divulgação são publicações científicas, né? Sim, sim, exatamente. Então, exato. Dessa forma, a gente procura seguir dois caminhos sempre, porque nós acreditamos que é importante, claro, a questão da publicação científica, mas é importante que a gente tome medidas também para que isso possa sair do muro da universidade e chegar, de fato, na sociedade. Porque tem muita pesquisa interessante que é realizada e, muitas vezes, isso acaba não saindo ou não chegando. Ou pesquisa de prateleira, chamada. Exato. E, muitas vezes, né, que não é um caminho simples para que isso chegue no mercado, precisa de muito investimento, precisa... A equipe está trabalhando com esse foco desde o início, né? Começou quando, professor? O trabalho, a pesquisa? O grupo na Unifor iniciou em 2010. E essa pesquisa específica do anticorpo em 2016. Então, ela já tem quatro anos. Quanto ano? Exatamente. Então, além de publicação, a gente procura trabalhar com patentes também, né, que você protege a propriedade intelectual. Por exemplo, dessa pesquisa da cabra do anticorpo, a gente tem uma patente também. Ela foi feita em parceria com grupos no Chile. Então, é uma parceria muito estreita. Tem uma empresa no Chile, chama-se CBB, e uma universidade, que é a Universidade Concepcion. Então, eles trabalharam inicialmente no desenho desse anticorpo, do DNA, e posteriormente veio para o Brasil para que a gente pudesse fazer essa clonagem. Então, foi registrada a patente. Isso pode ser uma possibilidade, uma oportunidade no futuro. A patente já está registrada? Isso, já está. O registro foi feito no Chile? Ela está sendo depositada em vários países atualmente. Tanto aqui na América Latina, Estados Unidos, Europa. Então, essa patente, ela vai ser depositada em vários locais, pensando que, para chegar no mercado, muito possivelmente, a gente vai precisar da indústria farmacêutica, de uma parceria, para que isso possa ser produzido, de fato, em grande escala, ser realizados todos os testes que são necessários. Então, a patente é importante para isso. Ao mesmo tempo, a gente já tem um artigo submetido, contando a parte científica dessa clonagem animal. Muito legal. Bom, eu estou aqui com o Carlos Tavares e o Leonardo Tondel. Leonardo, quando é que a gente pode imaginar que esse fármaco esteja à disposição das pessoas, inclusive, num preço bem mais em conta do que o produto que hoje é vendido, muito caro, né? Por conta do processo que vocês fazem com a cabra, que é bem mais barato. Isso se estima quando isso? Sabe que quando se trata de fármacos... Porque a universidade não pode fabricar, não é? Ela pesquisa, etc. É. Um primeiro ponto a ser abordado é que, em geral, quando se fala sobre fármacos e biofármacos, é bem complexo você estimar um momento em que o produto poderá chegar ao mercado. Em geral, tem-se uma estimativa que, a partir do momento em que uma molécula começa a ser desenvolvida, ela vai levar entre 6 e 10 anos para chegar no mercado. Essa é a nossa estatística quando se fala de biofármacos. O que nós temos nesse momento é um pacote de resultados científicos bastante robustos, que nos encoraja, a partir desse momento, a termos como um próximo passo o contato com a indústria. Porque, como o Caio falou, nós vamos necessitar de um parceiro industrial. Então, nesse momento, nós estamos fechando um pacote de resultados científicos, porque conseguimos produzir o anticorpo eficientemente, conseguimos purificá-lo eficientemente. Temos um bom pacote de análises laboratoriais, atestando a viabilidade da estrutura, a compatibilidade da estrutura desse anticorpo com o organismo humano. Temos testes em vitro, temos testes em vivo. Nós realizamos um teste, um experimento em camundongos com câncer de pulmão, que foram tratados com esse anticorpo, purificado a partir do leite caprino, e o resultado foi muito promissor. Já fizeram esse exame? Em humanos ainda não? Em humanos não. Nós fomos até testes em vivo em animais. Então, nós podemos considerar isso como um dos testes mais proeminentes que nós tivemos, que foi esse resultado positivo, demonstrando a atividade do anticorpo. O animal ficou curado, professor? A gente avalia, porque quando se faz experimento com camundongos, você faz o tratamento e, normalmente, depois você faz a eutanásia dos animais para mensurar, para fazer a avaliação tecidual, buscando a redução do tamanho dos tumores. E foi isso que nós encontramos. Esses camundongos com câncer de pulmão, tratados com esse anticorpo, eles mostraram uma redução bastante significativa do tamanho do tumor, do peso do tumor, mostrando que, realmente, nós temos um ótimo produto na mão. Com base nesse pacote de resultados ainda científicos, nós temos, nesse momento, como um primeiro, próximo passo, nos organizarmos para buscarmos o contato com a indústria. Como? É necessário, e nós estamos começando a trabalhar nisso a partir de agora, numa estruturação de negócio, numa modelagem de negócio, na elaboração de um plano de negócio, e, com base nisso, abordarmos a indústria. Esses são os próximos passos para esse projeto. Evidentemente que isso, num futuro de um ano, dois anos, mais ou menos. É, provavelmente. Nós teremos esse pacote de dados apresentáveis à indústria, provavelmente, no prazo de entre seis meses e um ano. Sim, sim. Porque esse é um ponto muito importante, muito relevante, que talvez explique do porquê que muitas boas pesquisas nacionais não chegam até a indústria, não se tornam uma solução. Porque, muitas vezes, o pesquisador não consegue mostrar isso, o que foi desenvolvido de uma forma atrativa, aos olhos da indústria. E isso que nós vamos fazer ao longo desses próximos seis meses, há um ano, é justamente isso. É colocarmos uma roupagem que possa ser atrativa, que realmente venda as qualidades do que foi desenvolvido nesse projeto para a indústria. Existem já indústrias interessadas, inclusive aqui no Brasil, ou são indústrias de fora? Que a indústria farmacêutica mais forte, ela é toda multinacional. Quer dizer, ela é fortemente nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China. No caso da pesquisa de vocês, como é que está essa relação com possíveis empresas interessadas em produzir produto final para o mercado? Porque isso é uma inovação que vai para o mercado. Qual é a relação? Quantas empresas você viaja? Com relação, se nós pensarmos que esse produto nem foi divulgado comercialmente, nós, de repente, nem teríamos por que esperar o interesse da indústria tão precocemente. Mas já houve, já há algum interesse, inclusive, já há alguma informação sobre esse anticorpo, sobre esse trabalho, tramitando em alguns laboratórios ainda nacionais. Mas a nossa expectativa é que esse contato e esse interesse da indústria, seja ela nacional ou internacional, vá nascer a partir do momento em que, realmente, nós avançarmos nesse sentido, de buscarmos essa conexão. Porque isso ainda não foi feito. Até o presente momento, nós trabalhamos ainda cientificamente, mas dentro da universidade, embora esse projeto envolva empresas. Essa também foi uma estratégia que nós tomamos, já visualizando essa limitação que nós temos nacionalmente, que é conectar o que é feito dentro da universidade com o mercado. Então, compondo os integrantes desse projeto, especificamente, do anticorpo, do anti-VGF, nós temos duas universidades e duas empresas. A Universidade de Fortaleza, a Universidade de Concepción, no Chile, a Startup Fortigen, que é incubada, uma empresa incubada dentro da Universidade de Fortaleza. Que é a empresa de vocês. Exato. E a empresa chilena CBB, que também está dentro da Universidade de Concepción. E essas empresas, elas têm trazido essa, uma, têm buscado construir uma ponte com o mercado, facilitando essa conexão. Muito bem. Eu estou com o Caio Tavares e o Leonardo Tondelo, que são professores e doutores em biotecnologia lá da Unifor. Bom, quando vocês começaram a pesquisa, já tinham em mente esse objetivo? De chegar ao mercado? É, vocês formam lá um grupo, né? Inclusive, que tem a presença do professor Saul Galdêncio, né? Do Saul, exato. O Núcleo de Biologia Experimental da Unifor. Quando vocês começaram, em 2010, já foi focado nessa ideia de desenvolver isso, e já era uma cabra o animal. Por que que a cabra é melhor, dá mais resultado? Em 2010, quando a pesquisa iniciou, tanto eu quanto o Leonardo Saul, viemos para cá para fazer doutorado, na Renorbio, como você mencionou. Sim, sim, sim. É, lá no início, em biotecnologia. Mas vocês não são daqui, né? Nós somos de Santa Catarina. Santa Catarina. Nós três, mas já praticamente cearenses já esse tempo todo, né? O mestrado é lá em Santa Catarina. Nós fizemos a graduação e o mestrado em medicina veterinária lá em Santa Catarina, e o doutorado aqui na Rede Nordeste de Biotecnologia. E os nossos orientadores vieram para cá, a época, um pouco antes disso, e estruturaram, iniciaram a formação do grupo, mas já com esse foco de explorar essa plataforma animal, né? A produção mais barata de um medicamento, utilizando essa tecnologia inovadora do leite dos caprinos. Foi um desafio tremendo, porque no início nós tínhamos diferentes especialidades, né? Por exemplo, eu trabalho com a parte do DNA, o Leonardo trabalha com a parte da clonagem. O Saúl trabalha com a reprodução dos animais, o manejo dos animais principalmente, né? Então, só que em diferentes áreas. Então, o grupo foi composto e aí nós tivemos o desafio de alinhar todo o processo, porque é um processo quase industrial. Ele tem uma etapa em um laboratório, vai para outro laboratório, faz a clonagem, vai para o sítio, nascem os animais, quer dizer, tudo tem que funcionar muito bem, né? Como uma engrenagem. E foi um grande desafio e a gente passou trabalhando nesses quatro anos, né? De 2010 a 2014, para produzir o primeiro clone, que foi a gluca. A gluca. Exato. Depois que ela nasceu, nós já entendemos melhor várias partes do processo. Então, passa a ser algo que a gente apenas precisa modificar o DNA, né? Trocar o chip. Em vez de produzir a proteína que a gluca produz, agora a gente está produzindo um anticorpo. Em 2016, por exemplo, nasceu uma cabra que produz uma proteína do leite materno, do leite humano, que tem efeitos contra a diarreia, desnutrição infantil. É um outro projeto. Um outro projeto. Então, hoje, dominando essa tecnologia, né? E ao longo do tempo, a gente vem, inicialmente, 100% científico para aprender e superar esses desafios, que não foi fácil. Mas, ao longo do tempo, a gente vem se estruturando. Nós fundamos a ForteGem em 2014 e também já pensando nesses projetos e nos próximos em conseguir transferir essa tecnologia para o mercado, que é um desafio muito grande, porque, muitas vezes, se você começar da forma errada, entre aspas, sem as anotações corretas, sem os padrões corretos, fica muito complicado de você transferir isso para a indústria lá na frente. Então, é o nosso próximo desafio. É como a gente vem se estruturando para conseguir trabalhar agora. tanto na área da saúde humana, quanto na saúde animal. A ForteGem, principalmente, tem direcionado muitos esforços para financiar e trazer produtos para a saúde de animais, também utilizando essa mesma tecnologia. Então, são caminhos diferentes e o nosso objetivo foi esse lá no início, de produzir as proteínas no leite das cabras e continua sendo. Agora, conseguir transferir isso para o mercado, para que isso possa, de fato, chegar nas prateleiras, nos hospitais. E quando vocês chegaram aqui e fizeram o doutorado, vocês apresentaram o projeto à Unifor, ou a Unifor que soube e comprou a ideia? Porque a Unifor abraçou, não é? Abraçou. Com certeza. A Unifor, ela é fundamental nesse aspecto, porque não é um projeto barato. A Unifor, ela fornece financiamento, por exemplo, a manutenção dos animais. Hoje, a gente tem em torno de 150, 200 cabras no sítio. Não é barato essas cabras. Mas ela tem 200 cabras? Não são transgênicas, é porque tem as cabras. Não todas. Não todas. Tem o rebanho das transgênicas e o rebanho das não transgênicas para clonagem animal. Certo. A Unifor abraçou a ideia desde o início. O projeto, ele veio para o Ceará, financiado pelo governo federal. Um projeto grande do governo federal e já recebeu... Ministério da Educação? Do Ministério. É o Ciência e Tecnologia. Exato. Da Ciência e Tecnologia. Perfeito. Eles têm vários editais que lançam e, ao longo do caminho, nós já captamos recursos. Por exemplo, esse projeto da cabra do anticorpo, ele já recebeu recursos do Banco do Nordeste, da própria Unifor, aportes de recursos para pesquisa, recursos do governo do Chile, também investidos nesse projeto, para que a ciência possa acontecer. A gente sabe que precisa de bastante investimento. Verdade. Por isso que os países desenvolvidos, eles lideram no campo da ciência, porque eles investem muito dinheiro. Exato. Aí o investimento nessa vacina contra o corona é uma coisa de bilhões, né? Exatamente. E está saindo até rápido, né? Eu estou até achando, porque... Essa vacina tem sido impressionante, a velocidade, porque essa fase dos testes clínicos, que a gente chama em pessoas, né? É onde nós queremos chegar com os nossos produtos lá na frente. Lá na frente. Elas são muito caras e, geralmente, elas são mais lentas, né? Não é simples você conseguir avaliar todos os efeitos, recrutar, enfim. Tem sido em tempo recorde. E é um objetivo do nosso projeto, né? Conseguir juntar dados suficientes de experimentos in vitro, em animais, para que a gente possa aplicar futuramente a testes em humanos. Muito bem. Este é o Carlos Tavares e aqui também o Leonardo Tondel. Leonardo, sempre, não sei se tiver em mente, as cabras. Porque lá em Santa Catarina, eu acho que é muito comum cabra, não. Agora, aqui no Ceará, o Ceará tem um grande rebanho caprino, né? Quer dizer, a região do Tavares, eles são resistentes ao calor, né? Resistentes à questão das intempéries do Nordeste. Porque lá em Santa Catarina não tem, eu acho que não tem cabra, não. De onde é que vocês tiraram essa questão da cabra? Bom, tem diferentes fatores que culminaram em termos a cabra como animal alvo. Primeiro, porque o projeto começou a ser desenvolvido aqui no Ceará. E a gente sabe sobre o potencial de adaptabilidade do caprino aqui. Para trabalhar com bovinos, por exemplo, seria mais complexo. Mas, além disso, dentro da plataforma animal, dentro do que o mundo inteiro tem considerado hoje sobre as melhores espécies para produzirem biofármacos, o caprino está sempre presente como uma das principais candidatas. Por quê? Ela reúne atributos como a boa produção de leite, ela associa a boa produção de leite a um baixo custo de manutenção, a um baixo custo relativo com alimentação. Ela produz, se adapta bem em condições fechadas, em condições estabuladas. Então, esses atributos juntos, eles têm incentivado o uso do caprino como uma das melhores espécies para a produção de biofármacos. Como eu falei, não só aqui no nosso projeto no Brasil, mas internacionalmente também, há empresas que optam pela cabra. Muito bem. Aliás, o leite da cabra é bastante elogiado, né? O doutor diz da proteína, né? Isso é verdade, doutor? É um leite? Sim. Porque eu já li também que nós humanos, o leite para nós humanos é o leite materno. Aquele é o leite que é próprio para os humanos. A criança que nasce, ela é bem amamentada, de cinco, seis meses, ela é muito mais saudável do que um menino que entra logo naquelas poções, né? Aqueles produtos industrializados, etc, etc. O ideal é o leite materno, que é o alimento completo. O leite do gado é feito por bezerro, não é feito para o humano, né? Quer dizer, a gente tem outras características. Eu, por exemplo, eu tenho um problema muito sério com lactose, né? Eu não me adapto à lactose, tenho problemas. Mas o leite de cabra, falam que é um leite, embora nós humanos, como eu digo, quer dizer, a vaca produz o leite para o bezerro dela, não é para o ser humano, né? Exato, é. Mas o leite, ele é bastante rico, né? Em vários nutrientes que são bastante importantes. Claro que o aleitamento materno é super importante nas fases iniciais da vida, né? E até um dos projetos que trouxe, na verdade, o projeto que trouxe o grupo para cá, né? Que montou o grupo aqui no Ceará, era focando em produzir um leite caprino humanizado. Que contenha... Vocês chegaram a desenvolver, não? Chegamos, chegamos. É um projeto que está em andamento. Porque tem duas proteínas no leite humano, são chamadas de lisozima e lactoferrina. Então, no leite materno, em uma quantidade bem alta e elas têm efeito contra a diarreia infantil e atuam bastante na questão da desnutrição também. Essas proteínas fazem essa função. A ideia desse projeto é introduzir o código do DNA humano dentro da cabra para que ela passasse a produzir essas proteínas. Já dentro do leite dela. Exato, dentro do leite dela. Em 2016, nasceram clones caprinos que produzem a lactoferrina humana em grande quantidade, uma expressão bem alta. Exatamente. E aí, esse projeto está em fase de testes também, né? Para que a gente consiga direcionar, ver se ele tem efeitos, né? É uma proteína que tem várias funções. A lactoferrina atua não só contra essas que eu comentei, mas também contra vários micro-organismos, como fungos, vírus. Tem um potencial enorme esse leite. Porque, de repente, alguns produtores caprinos podem se interessar com esse tipo de iniciativa para usar na melhoria do nosso rebanho aqui no Ceará, com essa característica. E vender um leite com essa qualidade, com essa especificidade, é um grande apelo para o mercado. Sabe que, com relação a esse assunto, apareceu muito alinhado nessa lógica. Em Brasília, houve o interesse da Associação de Criadores de Caprinos do Distrito Federal. Em um momento, eu fui, apresentei uma feira para eles, e eles iniciaram um movimento e coletaram com a Embrapa, a Embrapa Senargem, que fica em Brasília também. E eles, em um momento, tiveram o interesse de, havendo evolução desse projeto, eles estariam dispostos a colocar um rebanho de cabras para a produção dessa lactoferrina, desse leite com lactoferrina humana, com o apoio da Embrapa Senargem, envolvendo os produtores de caprinos do Distrito Federal, mais ou menos nesse sentido, né? Buscando associar a ciência com a rentabilidade dos pequenos produtores. Sim, sim. Eu imagino um leite desse, ele tem mercado imenso, com essa qualidade. Inclusive, com um leite que atua contra a desnutrição, contra a diarreia. Aqui no Nordeste, tem um problema muito sério, né? O índice de mortalidade infantil aqui, ela foi muito alta por conta exatamente disso. Tem um programa que foi feito aqui no Ceará e gerou, um exemplo, um programa nacional, foi o programa dos agentes comunitários, que foi criado aqui no Tássio Eressat, que era exatamente o soro, soro caseiro, e que evitou, baixou os índices de mortalidade drasticamente aqui no Ceará e depois virou o programa nacional da época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Imagina esse leite, ele resolveria o problema. Exato, é uma iniciativa que pode vir a contribuir. Nesse caso, o leite em si pode ser consumido, né? A lógica é diferente dessa do anticorpo, né? Nesse projeto pode ser tornado um leite em pó, por exemplo, né? Com alta estabilidade, está nas prateleiras, ser distribuído aí para as regiões. Quer dizer, vocês também estão com essa pesquisa, além dessa pesquisa? Também avança, essa pesquisa, os animais nasceram em 2016. Exato, e a pesquisa avança, não é simples, não é simples ter financiamento e você conseguir avançar nos testes, mas a gente conseguiu produzir o animal, conseguimos mostrar que a lactoferrina, a proteína, está lá presente em grande quantidade. Muito bem, o anti-VGF, ele atua contra o câncer, contra o que mais você falou? Ele atua contra diversos tipos de câncer. De câncer. Exato, justamente por conta desse mecanismo dele, né? Que ele bloqueia, ele impede a chegada de vasos sanguíneos até o tumor, então... Mas você falou em outra doença aí, que é Gouche, não é? A doença de Gouche é da gluca, é a glucocerebrosidade. É que nasceu em 2014. Ah, sim. Exato, esse outro animal. Muito bem. Isso. E o caminho agora é exatamente avançar para futuramente chegar nos testes clínicos, né? Chamados para futuramente ter o produto, né? Porque tem que passar por isso, vai ter que ter liberação da Anvisa, não é isso? Perfeito, né? Tem mais testes em laboratório. Agora a empresa fabrica, como é o caso dessa vacina do Corona, né? Tem várias empresas que fabricam, estão pedindo até autorização emergencial, né? Muitas já estão até fabricando, mas só pode haver a vacinação depois que os setores especializados, no caso brasileiro, a Anvisa, nos Estados Unidos, a FDA, etc., libera para que seja inoculada nas pessoas. Porque você não pode correr o risco de, de repente, um produto vai muito bem no laboratório, por exemplo, e causa uma alergia, uma reação avessa nas pessoas. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa fase de testes. Realmente tem que ser muito bem feito. O preço desses medicamentos, geralmente, é muito caro, por conta que a maioria que chega nessa fase de testes clínicos não passa. Dá errado, pode, ou não funciona bem, ou pode ter algum efeito colateral bastante grave, né? Então, é fundamental que isso seja explorado. E geralmente os remédios têm, né? Na bula tem, ó, não é recomendável para isso. Exatamente. E no caso dessa vacina, ele tem que ter um índice de 90 e 95, porque vai ter que vacinar todo mundo. E tem muita gente que tem problemas, etc., inclusive o pessoal de risco, né, que vão tomar a vacina. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Os medicamentos têm que ser feitos, né? São diferentes fases que você testa o medicamento, né? Primeiramente, você testa se ele não faz mal, né, não causa efeitos colaterais, faz em um e em seguida você avança para ver a efetividade, se ele funciona, né, de fato, para que possa ser liberado no mercado com segurança. Muito bem. Eu estou aqui com os dois professores cientistas e vocês já estão aqui no Ceará, né? Não vamos mais sair daqui, né, pelo visto, né? Já casaram aqui? Já casaram com o Cearense? A minha esposa veio do Sul. Já veio de lá. De Santa Catarina. A minha é Cearense. Olha aí, casou com a Cearense. Mas eu já tenho um filho cearense também. Já tem filho cearense. Já tem raiz. Então, vocês já criaram raiz, né? Já se estabeleceram no Ceará. Que coisa boa, assim, né? Esse trabalho que vocês fazem e o fato da nossa universidade ter abraçado, né? Essa experiência, realmente, que está ganhando dimensão e é importante. Porque isso é inovação, né, professor? É, sem dúvida nenhuma, é uma inovação e uma inovação que está sendo desenvolvida buscando gerar solução. Eu acho que esse que é o caminho, né? É um dever, uma preocupação constante de quem está na nossa posição de pesquisador, trabalhando com a inovação no dia a dia, ter esse alinhamento, né? E esse objetivo de buscar, na medida do possível, converter isso que nós chamamos de inovação em soluções reais, né? Para a sociedade e para o país. Exatamente. Aliás, esse é o grande papel da universidade, né? Buscar essas inovações para resolver os problemas, os gargalos, né? Hoje você tem conceitos de cidades sustentáveis, etc. Tudo com processos desenvolvidos em universidades, inclusive do digital, cidade digital. Não daria para conceber a cidade digital sem várias pesquisas que avançaram dentro das universidades. Até aqui mesmo, na Universidade Federal, eu quero que eles tenham uma ideia. É um trabalho muito interessante, que viabiliza hoje, por exemplo, o que a gente tem hoje, que é aplicativo, né? Isso tudo é fruto de um processo. Até hoje você pede um táxi para um aplicativo, antigamente você tinha que ficar na esquina, esperando o táxi passar para dar a mão. Tudo isso vem de pesquisas, de pesquisadores como os senhores, para facilitar a vida das pessoas. Isso é que é muito importante. É fantástico, né? Muita da inovação nasce dentro da universidade, de fato. Não é barato, né? Muitas vezes você precisa de um investimento grande. Dá muito errado no nosso caso. A gente trabalha em vários experimentos. E pesquisa é experimento, né? Exato. Muitas vezes dá errado e você tem que quebrar a cabeça para conseguir avançar nas etapas. E só para ressaltar, o Ceará tem um diferencial muito grande, porque o Ceará tem investido bastante em pesquisa, em editais de fomento através do governo, a própria Unifor tem um diferencial enorme, assim, de investir e acreditar, de fato, na pesquisa, né? É uma universidade privada, mas eles têm investido bastante e acreditado para que possa se avançar e alcançar esses resultados como a Unifor é uma necessidade particular diferenciada. Exato. Inclusive no Brasil e no Nordeste, né? Exato. Ela tem uma posição de destaque exatamente porque tem essa postura arrojada. Isso é muito importante. Exato. Permite que a gente desenvolva a pesquisa, que os estudantes de graduação dos cursos se envolvam, né? Então, hoje dentro da nossa equipe tem alunos de diferentes cursos, já passaram alunos de medicina, nutrição, farmácia, da veterinária que abriu na Unifor, né? Isso abre perspectiva de vida para as pessoas, né? Cria um ambiente muito rico de você ensinar, aprender, profissionais se formando aqui, que no futuro também vão estar investindo em pesquisas, né? Então, todo mundo ganha, né? Cadeia, né? Exatamente. É uma coisa muito interessante, o trabalho de vocês. Professor Caio Tavares, muito obrigado. Doutor Leonardo Tondelo também, parabéns, né? Doutores em biotecnologia, os dois ensinam lá na Unifor, na veterinária e na medicina. Na veterinária e no mestrado em ciências médicas. Ciências médicas. Isso, muito bem. Quer dizer, vocês pensavam, quando entraram na graduação, em ser veterinários. De repente, a convivência na universidade, vocês foram começando a desenvolver essa verve de fazer pesquisa. E estão aí empreendedores. Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque no início, quando você entrou lá, era para ser veterinário, né? Para cuidar das vaquinhas, né? Que negócio todo, né, professor? Exato, né? A gente entra com foco, a medicina veterinária, ela é muito ampla, né? É muito ampla. Tem muitas áreas diferentes. Ao longo da faculdade, a gente foi experimentando. No meu caso, gostei muito da pesquisa, quando entrei, é o que eu quero fazer realmente. Lá em Santa Catarina? Lá em Santa Catarina, mas não era nessa área, né? Essa área eu tive oportunidade aqui no Ceará, da parte dos transgênicos. Trabalhava em outra área de pesquisa, mas... Mas sempre pesquisando. Isso, né? Essa curiosidade que a gente tem de ir avançando. Muito bem. E o senhor passou lá no Rio de Janeiro também, né? Fez um doutorado de sanduíche lá, né? Fiz, eu fiquei uma parte do doutorado lá, trabalhando no instituto que fizeram a Ovelha Dolin, Instituto Roslin, lá em Número. Ah, em Roslin, eu fiz a Ovelha Dolin. Isso, isso também é importante mencionar, as viagens iniciais, a Unifor, ela proporcionou, eu fui para esse local, o Leonardo foi para outro local, o Saúl também, e a gente conseguiu ganhar conhecimentos que ajudaram muito a desenvolver as pesquisas aqui no Ceará, a gente conseguiu trazer isso. Que nada é por acaso, né? Tem que criar uma ambiência, tem que ter um investimento. A Unifor deu esse importante apoio para vocês chegarem onde chegou e vão mais longe, né? E que bom. Obrigado, Caio. Obrigado, Leonardo. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Eu gosto muito, o programa de questão de ordem, ele tem uma parceria muito grande com as universidades, principalmente com a Unifor e a Federal. Eu gosto muito de dar essa oportunidade de a gente falar de coisas boas. Eu sou um jornalista que eu gosto muito de good news, não sou muito de bad news, não gosto muito de good news. Eu acho que a gente tem que falar de coisas boas, positivas, coisas importantes que estão acontecendo, como esse trabalho maravilhoso de vocês lá na Unifor. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, a gente que agradece a oportunidade. Caio Tavares e o Leonardo Tondelo aqui hoje comigo, professores, pesquisadores, cientistas, doutores, lá na Unifor, fazendo esse trabalho interessante, desenvolvendo um remédio, um fármaco, com base na proteína do leite de cabra para combater o câncer. Que legal. Obrigado, professores. Bom trabalho e continue firme nessa caminhada bonita. Questão de ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Bom trabalho e continue firme na Unifor.